Proposta de trabalho que a Multigreta Garves está à espera desde janeiro, desde janeiro à espera de uma proposta. Minha querida, vê-se mesmo que não tens uma lua em carneiro. Se tu tivesse uma lua em carneiro, não estavas à espera desde janeiro, já te tinhas mexido, já tinhas arranjado outra coisa qualquer, ok? Mas pronto, vamos lá ver o que é que se está a passar aqui contigo, esta energia... Ai, está-me a faltar esta carta. O que é que se está a passar aqui com a tua energia? Em relação a esta questão da proposta de trabalho, ok? Proposta de trabalho para a tia Multigreta Garves. Claro! Então, só podia! Estás a ver? Olha, outra vez arranjou o raspanhado para ti também, ó Multigreta Garves. Claro, estás apegada a esta situação, estás apegada a esta proposta e estás a esquecer-te que podem existir milhares de outras propostas. É só uma questão de tu olhas para o lado. Em vez de ficares a pensar, ai meu Deus, e agora que nunca mais me dizem nada? Não, epá, não querem, não querem, não vão te faltar outras pessoas que devem querer. A cena aqui é valoriza-te, não é? Valoriza-te e eu mereço mais, então eu vou-me deixar à espera e não me dizem nada, mas que brincadeira é esta? Não, nem pensar, não querem trabalhar comigo, não há de faltar quem queira trabalhar. Pés ao caminho e arranjas outra coisa, ok? Fez sentido, minha querida? Apergos, não queremos apegos, não precisamos ficar apegados a nada. Só nos apegamos a quem nos dá alguma coisa de volta decente. Caso contrário, não vale a pena estarmos aqui apegados à coisa que não nos valoriza, certo? Meu amor, vamos lá ver o que é que diz mais. Olha, estás a ver? Das da perna, vai-te aparecer um novo trabalho, uma nova proposta, muito mais fixe do que essa. Júpiter, cara, deu tudo maravilhoso, ok? Muito melhor do que essa que tinhas até agora. Estás a ir presa a isso, por isso é que o universo está a te dizer, epá, não vais por aí, ó menina. Vai para outro sítio, olha tantas coisas fixas e tu ali sempre a bater com... As cornes nem água, ok? Estamos combinados, no Tigre de Tagar, pés ao caminho, vamos lá procurar coisas novas, porque não podes ficar só presa a uma coisa só. Até porque depois, quando tu te começares a mexer, vais ver como eles vêm com uma proposta. E tu vais dizer, ai, desculpe lá, mas é que agora tenho uma melhor, a não ser que vocês subam o valor do ordenado. E eu já penso duas vezes. Trunfos, minhas queridas, trunfos! Tem que estar nas nossas mãos, a valorização tem que estar nas nossas mãos. Não são os outros que ditam o nosso valor, somos nós que ditamos o nosso valor, meus amores. Não pode ser assim. Então, neste janeiro, estamos em junho, ó menina, como é? Isto não é assim, então aí não trabalhas e não ganhas, como é? Não sei, gostas de estar como estás. Se gostas de estar como estás, estás à vontade agora, não é? Parada, paradinha, e assim não andas para a frente, não dá. Beijinho, Paula Santos! Olha a Gabriela, gostava de colocar uma questão. Vamos lá, então. Vou viver este grande amor a partir de agora. Oh, Gabriela, vou viver este grande amor. Oh, Gabriela, podes viver o grande amor sempre que tu quiseres. Aqui a questão não é o viver o grande amor, aqui a questão é o aprender com o grande amor, lembra-te. Há uma coisa muito linda que eu queria que vocês me esquecessem, ok? Porque é muito importante, ok? O relacionamento não é para nós sermos felizes, ok? O relacionamento é para nós aprendermos coisas com a pessoa que está ao nosso lado, ok? O relacionamento é para nós aprendermos alguma coisa, para estar com a pessoa que está ao nosso lado, porque ela tem muita coisa para nos ensinar e nós temos muita coisa para ensinar ela também, ok? Se vocês acham que vou entrar no relacionamento e vai ser tudo mar de rosas e que vai estar sempre tudo bem e que não vai acontecer nada, mentira! Não acontece nada disso, ok? Os relacionamentos são como o trabalho. Todos os dias temos que trabalhar nele. Temos que entender a pessoa, temos que conversar com a pessoa, temos que a compreender, temos que perceber o que é que ela traz para a nossa vida, para nós aprendermos, ok? E isso é que é viver um grande amor. Principalmente se o grande amor for por ti própria, porque gostas de estar a ver daquela pessoa e estás a aprender coisas com ela. Ok? Capítos, Gabriela? Percebeste a ideia? Vamos lá tirar aqui uma carta para a Gabriela, ver o que é que acontece com esta coisa do grande amor. Quando vocês começam com esta coisa do grande amor, ui, normalmente... Ai, muita ilusão, minha caridade. Muita ilusão. Pezinhos assentos na terra, vamos a viver as coisas com racionalidade. Não estou a dizer para não aproveitarem e não se divertirem muito, ok? Namorar é espetacular, ter pessoas ao lado é maravilhoso. Mas com a cabeça no sítio, ok? Porque senão vivemos a vida pelos outros, esquecemos de viver a nossa vida, ok? Vamos lá ver como é que é que é o grande amor da Gabriela. Oh, caracos, isto hoje só sei a carta do touro. Oh, Gabriela, eu já gastei a carta, caracas. Estás apegada, oh moço. Estás apegada...